O que é o Henrique? O Henrique também, hein? A favor, pelo menos em casa. Luiz Henrique Passos, de Brasília, o Flamengo foi campeão por causa do Andrade, do Adriano, do Pécio, do Maldonado, do Líder e por causa dos salários em dia, dentro da realidade do clube. Andrade, baixa a bola um pouquinho, a opinião do Luiz Henrique. Gustavo, um pouco. O Roberto estava sempre falando, quando falou em voltar ao Brasil depois de século XIX, que se um dia ele voltasse, ia jogar no Santos. O Santos, ele ia jogar no Santos, o Santos, ele ia jogar no Santos, ele ia jogar no Santos, no Paris, no Brasil. E o Pécio passou a ser, no final, agora dizem algumas semanas, quando começou a negociação do Pécio, pode ser uma alternativa de se decidir a carreira, porque ele não vôde ter vida aqui no Brasil.